A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo bem quando vem por aqui Quando vai ver o seu neto Que conhece o avô Pela fotografia que a gente tirou Pai, a mamãe como está Mande um beijo pra ela E diga pra ela se cuidar Diga que já não é moça Pra vou para as forças E ela tenta descansar Eu agradeço a Deus Por vocês existirem E serem o que são Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim a educação Não se preocupe comigo Não corro perigo Eu ando na luz Você me ensinou o caminho certo E hoje de perto eu sigo Jesus Pai, meu velho pai O que você me ensinou Eu aprendi Se precisar Se precisar Seu filho vai estar aqui Pai, meu velho pai Pai, meu velho pai Diga a mamãe Pra ela não se preocupar Que até aqui Deus não deixou Nada faltar Pai, meu velho pai Pai, eu vou bem E o Senhor Como vai? Tudo bem Quando vem por aqui Quando vai Ver o seu neto Que conhece o amor Pela fotografia Que a gente tirou Pai, a mamãe Quando está Mande um beijo pra ela E diga pra ela Se cuidar Diga que já não é moça Pra poupar as forças E ela tenta descansar Eu agradeço a Deus Por vocês existirem E serem o que são Mesmo com pouco estudo Terem dado a mim A educação Não se preocupe comigo Não corra o perigo Eu ando na luz Você me ensinou O caminho certo Que hoje de perto Eu sigo Jesus Pai, meu velho pai O que você me ensinou Eu aprendi Se precisar Seu filho vai Estar aqui Vai Meu velho pai Diga a mamãe Pra ela não Se preocupar Que até aqui Deus não deixou Nada falta Até aqui Deus não deixou Nada falta Bença pai Deus abençoe o senhor Pai Deus abençoe o senhor Está loucadas Deus abençoe o senhor Espere Deus abençoe o senhor Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo que fez de tudo, para a minha vida acabar, mas apareceu um homem, que estendeu a mão, para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz é o fim, pensei tudo está perdido, não aparece um amigo, que tem a pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim, não tem mais, eu estou contigo, sou eu teu amigo, e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Filho de Deus. Que me amou primeiro e a vida me deu Me deu Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém Adeus, seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém Vem a Deus Seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver, sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar Do passado Apesar Das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Apesar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Apesar Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar De tudo Deixa eu te usar Eu cuido Eu cuido Eu cuido Onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te encherai, e eu te encherai, e eu te encherai, vai, 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 vai. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. A CIDADE NO BRASIL Não quer nada em troca, tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. A CIDADE NO BRASIL Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca, tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim Para mim Para mim Para mim Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queriam chegar Me disseram pare por aqui, não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse, vá em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dEle para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu A coisa mais simples Que o anjo da morte não entra A estrada que corre pro mar O vento que abre o caminho É você É você A nuvem que aponta o destino É a mesma que cobra o passado O bom que sacia a fome A rocha que mata a minha sede É você É você É você É você Mais perto do monte Mais perto da face Me espanto com o peso da tua glória Mais perto da glória Mais perto da morte O medo quer me parar Então me diga O bem que eu quero fazer não faço E o mal que eu não quero esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Já foi vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina Reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser a tua casa Se você estiver aqui Eu sei, eu venço o pecado Então enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado E reina o Espírito Sobre a carne E reina o Espírito Sobre a carne E reina o Espírito Nesse lugar E reina o Espírito 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 A minha fonte A minha fonte é o teu amor Minha acolhida é o teu amor Minha herança é o teu amor Minha herança é o teu amor Minha herança é o teu amor Se eu me humilhar Diante do teu amor Diante do teu altar Jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha herança 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 O teu silêncio, ó Pai, mas é sombrando que eu encontro paz O vento da aflição, quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Acalma, minha vida é um barquinho buscando a direção Descanse minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração, acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só penso esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas, minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície, sem poder respirar É mesmo que morrer, por não te adorar O seu óculos e gênio, Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração, acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração É só penso esse mundo, se for em tua presença Esse não parece ser o teu final Pois sei que o sol nasce também Depois de um tempo oral Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que o sol nasce também Depois de um tempo oral Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Hoje é conquista Hoje é conquista Hoje é conquista Hoje existe vida Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve fogo, Jesus multiplica Hoje vou abrir meu coração E falar tudo o que eu sinto por ti Abro mão da minha vontade Não quero pedir mais hoje Quero agradecer Por todos os sonhos que realizou E as bênçãos que já me entregou Mesmo quando eu estava longe, o Senhor cuidou de mim O preço que foi pago O sangue derramado na cruz Na cruz Senhor Hoje eu só quero agradecer Por tudo que tens feito por mim Não quero pedir nada Meu Pai Como não render ao Teu amor Pois a Tua graça me alcançou Te amo Senhor Senhor Hoje eu só quero agradecer Por tudo que tens feito por mim Não quero pedir nada Meu Pai Como não render ao Teu amor Pois a Tua graça me alcançou Te amo Senhor Hoje eu só quero agradecer Por tudo que tens feito por mim Por tudo que tens feito por mim Não quero pedir nada Meu Pai Como não render ao Teu amor Te amo Te amo Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a Ti me achego Ansiando oferecer Ansiando oferecer Algo de valor Pra abençoar Teu coração Quando a música esmorece E o resto desaparece Simplesmente a Ti me achego Ansiando oferecer Ansiando oferecer Algo de valor Pra abençoar Teu coração Mais que uma canção Eu Te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Não é o que queres de mim Não é o que queres de mim Mais profundo buscar Senhor Do que os olhos podem ver Queres meu coração Estão voltando Estão voltando A essência da adoração E a essência és Tu A essência és Tu Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela Quando a essência és Tu A essência és Tu Jesus Rei de imensurável valor Ninguém pode expressar O quanto és digno Embora eu seja pobre e fraco Tudo que tenho é Teu Cada fôlego meu Mais que uma canção Mais que uma canção Eu Te darei Pois apenas uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo buscar Senhor Do que os olhos podem ver Queres meu coração Estou voltando A essência da adoração E a essência és Tu A essência és Tu Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela A essência és Tu A essência és Tu Jesus Estou voltando A essência da adoração E a essência és Tu A essência és Tu Jesus Oh, me perdoa Pelo que eu fiz dela A essência és Tu A essência és Tu A essência és Tu Ahá Uhu 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 Voltando à essência da Tua, Céu Me perdoa pelo que eu fiz dela Quando a essência és Tu A essência és Tu, Jesus A Rússia A Rússia A Rússia Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí